E aí pessoal, beleza? Tio Paçoca falando. Estamos no mês do meu aniversário, é um mês especial aqui no canal e nada mais justo para eu trazer aqui uma gameplay do jogo mais valioso que eu tenho. Esse aqui é sem dúvida alguma o meu jogo mais valioso. Pode ser um jogo bobo para alguns de vocês, pode ser um jogo barato para alguns de vocês, mas para mim sem dúvida alguma é o meu jogo mais valioso. E vamos embora arrumar o tripé, que a gente tem um jogo bem legal para zerar aqui. Começando aqui essa belezinha Fível Goes West. Esse jogo aqui para mim sem dúvida nenhuma pessoal, é o meu jogo mais valioso. Trata-se de uma fitinha pirata, gotinha preta, aquele chipzinho bem safadinho, mas sem dúvida nenhuma de toda a minha coleção. Olha, nem um item meu eu vendo, nem um item meu eu troco, só se for realmente repetido. Mas eu vou falar para vocês, se fosse o caso de eu vender algum item, o último item seria esse e mesmo assim eu venderia com muita dor no coração. Eu sou louco por esse jogo. Esse jogo aqui me lembra, assim, é o jogo mais anos 90 para mim, cara. Nada para mim consegue ser mais anos 90 do que esse jogo. E eu não vou nem falar para vocês o tamanho do prazer que é para mim estar jogando ele aqui com vocês. Já tem um pouco... Ai, caramba. Já tem um pouco mais de... Vamos dizer aí. Ô doido. Pera aí. Já tem um pouco mais de um ano que eu não jogo. Estou sim enferrujado, pelo visto não é pouco. Mas eu não estou deixando de jogar aqui não, mano. Não treinei, tá? Realmente estou enferrujado de verdade. Quando pega essa rolha, ele atira mais rápido, o fível. Eu lembro de uma certa vez eu ter visto no fundo do alocador, assim, o pessoal jogando videogames até atuais, tal, né? Tipo o 64, Playstation atuais, para a época, tá? Eu vendo o pessoal jogando o 64, Playstation, e no finalzinho da alocadora tinha um carinha jogando um jogo simpático. E era exatamente essa fase. Ele estava bem no início do jogo. E eu já conhecia esse personagem. Mas eu não conseguia muito bem assimilar de onde era o jogo, de onde era o personagem. Então eu ficava um pouco assim, mano, do que se trata? Eu ficava um pouco perdido. Mas aquele jogo, assim, eu não sei explicar o tanto. Mas ele mexeu, assim, comigo. Eu queria muito jogar aquele jogo. Nessa época, eu acho que eu nem tinha videogame mais. Foi a época da separação dos meus pais. Eu não tinha mais videogame em casa. Eu tinha o meu computador lá, o meu Celeron. E a partir dele eu emulava jogos. Só que até então, como que eu ia saber o nome desse jogo? E aí, uma vez, a minha sobrinha muito pequenininha ainda, de... Não sei se de colo, mas realmente muito pequena. Olá, Fível! A minha sobrinha muito pequena, deitada na minha cama, assistindo um desenho na televisão. E o desenho era um desenho reprisado. Já um desenho bem antigo. E era esse desenho. Era o desenho do Fível. Aliás, Fível não é um desenho. Fível é uma série, né? Esse tem vários Fíveis. Ui, doido! E aí, caraca, velho! É esse jogo! Fiquei louco, né, mano? Fiquei louco! Fiquei... Mano, é esse jogo! É esse jogo! Quero jogar ele! Aí eu entrei na internet, cara. Como quem... Sabe? Como quem tinha acabado de ver, assim, uma coisa absurdamente importante, eu corri para a internet, fui descobrir o nome do jogo, e vi que o nome do jogo era Fível. Porque eu lembrava do personagem, mas não lembrava do nome dele. E aí eu baixei o jogo, comecei a jogar um pouco pelo emulador. E, cara, eu fiquei fascinado, meu. Esse jogo, eu acho que foi o jogo que eu mais joguei no emulador. Joguei tanto, mas tanto, esse jogo no emulador, no emulador do Super Nintendo, digo, aquele Zenés. Nossa! É, no bando, né, velho? No bando é fogo. Joguei tanto esse jogo no emulador, que eu peguei um puto amor por esse jogo, cara. E aí eu decidi pra mim, que se um dia... Ui! Se um dia... Eu viesse a... A... Voltar... A ter um Super Nintendo, tal, alguma coisa parecida, esse jogo iria ser o meu primeiro jogo. Bom, na verdade ele não foi o meu primeiro jogo, né? Ah, não, de novo não, tio Paçoca. Ele não foi o meu primeiro jogo, mas... Eu demorei em torno de mais ou menos um ano procurando por ele, cara. E aí eu consegui comprar ele. Ai! Caraca, não morreu de como? Pera aí. Ui! Aí eu consegui comprar esse cartuchinho. Coloquei ele aqui na coleção. Falei, mano, esse eu não vou vender nunca mais. Não, 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 não. Mano do céu, velho. Esse jogo aqui, ele não tem muita vigia muito continue, não, cara. Não dá pra ficar desperdiçando aqui, não, tio Paçoca. Fica vigiando aí, mano. Não dá as dessa, não, tio. Puta merda, mano. Nunca ter pistola. Dá pra voltar? Será que é o pior? O jogo é de tempo. Pistolinha, pistolinha. Vambora, vambora. E aí eu sei que eu joguei muito esse jogo no emulador, cara. Eu fui pegando um carinho por ele, um amor por ele muito grande. Pelo menos eu não perdi minha pistola, ó. Precisão aqui, tio Paçoca, precisão. Família, o Fível tá pegando. O Fível tá aqui, ó. Só tapa monstro. Só tapa de qualidade. É assim que tá o Fível. Esse jogo aqui eu tô jogando horrorosamente mal, mas ele não é um jogo difícil, muito pelo contrário. Ele é um jogo que... Ai! Não acredito. Ele é um jogo que ele preza 200% pela diversão e 0% pelo desafio. Fível, ele tem o mínimo de dificuldade. Ah, não acredito. Mas a dificuldade dele, vamos dizer que boa parte se dá pela jogabilidade dele, que é um pouquinho travada. Não muito, né? Mas é um pouco. Fível, só tapa de qualidade, Fível. Você precisa da pistola de água, Fível. Porque a pistola de água é só tapa de qualidade. Só pedrada na nuca, Fível. Será que eu vou ter que pegar o time na primeira fase do jogo, velho? Eu tô acabando de falar pra vocês que o jogo é fácil. E eu tô dando umas dessas, mano. É fogo quando a gente tá destreinado, né, cara? Pra lá de um ano que eu não jogo. O motivo é, claro, né, por que faz mais de um ano que eu não jogo um jogo que eu gosto tanto. O motivo é que eu tenho um monte de jogo no cartãozinho do Mega. Tem um cartucho que eu ganhei do Roberto da Casa do Jogo Antigo, que tem 150 jogos. Tem um cartucho que eu ganhei do Douglas, que tem 196 jogos. E eu quero jogar um pouco de cada, conhecer os jogos que eu não conheço ainda. E aí, muitos dos meus jogos que eu mais jogo, assim, com frequência, vão ficando pra trás, entendeu? Fato. Mas uma hora ia chegar o Fivio, né, meu? E chegou. Olha eu aqui, ó. Olha eu aqui no Fivio, ó. É assim que não está, ó. Filho da mãe. Mano, eu tô bem no finalzinho já. Aí. Perdi uma pancada de vida bem no finalzinho. Quando eu termino a fase desse jogo, ele faz a musiquinha igualzinha do Jô Soares, mano. Ó, cheguei no primeiro chefe, hein. Ui, nojento. Ui. Sai, zica. Só mais um pulo. Dá mais um pulo. Meu, que merda. Faz muito tempo que eu não jogo, velho. Tô absurdamente enferjado. Só o tiro de pistolinha de água de qualidade, família. Já era. Só tiro de pistolinha de qualidade. Só pedrada na nuca. O Fivio tá pegando, família. O Fivio tá pegando. Essa finalizaçãozinha, escuta a música. Presta atenção. Vê se é na música do Jô Soares, no finalzinho. Isso dos anos 90, tá? Fase aquática. Essa fase era um pouco nojenta de fazer, mas a gente faz assim, ó. O Fivio respira debaixo d'água. Então, não fica na dependência dessa latinha aqui de sardinha. Entendeu? Não fica na dependência. Porque aqui, ó. É só jogada de qualidade. É só jogar da monstra. Não tô nem aí pra essa tampa, não. Na verdade, essa tampa me prejudica. Porque os peixorros me pegam de surpresa. Ó os peixorros aí, ó. É o peixe e o peixorro. A única vantagem de você subir nela é de você conseguir pegar as coisas que estão aqui, ó. Ó o peixorro, ó o peixorro. Chega aí, peixorro. O esquema de moedinha é aquele esquema de juntar as moedinhas e conseguir vida. Não é difícil ganhar vida aqui. Porém, é muito fácil perder vida aqui. Ouviram? Pulou pra fora. Vambora. Esquece. Talvez eu já tenha falado em algum vídeo anterior, mas... Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo que gosta de fases aquáticas. E eu gosto mesmo de fases aquáticas. Eu não tenho problema com fases aquáticas. A minha treta... Ó o peixorro, peixorro, peixorro. Chega aí, peixorro. A minha treta não são as fases aquáticas. São aquelas fases que te empurram. Que a fase começa a andar e começa a te empurrar pra frente e ser obrigado a fazer as coisas correndo. Sai, peixorro! Sai, peixorro! Ô, nojento! Ó o peixorro! Quase aí, peixorro! Chega aí, chega aí! Chega aí! Oi, nojento! Por que que eu fui lá, mano? Só pra ver se eu tinha um sanguinho. Como vocês perceberam, perder a vida aqui é muito fácil, né? Chega aí, peixorro! Aqui é só um sanguinho que tem ali, não me importa, não. Tô cheio. Se eu tivesse vazio, né? Mas tô cheio. Sai, peixorro! Só peixorro de qualidade, família. Vem! Vem pro Fível! Vem! Hashtag vem pro Fível! O Fível tá pegando! Ah, que daliga! Aí sim, coraçãozão! A gente ganha um coraçãozinho a mais, ó! Deixa eu passar. Toma, peixorro! Vocês perceberam que eu não fico na dependência da latinha, né? Tô nem aí pra ela. A vida que segue não tem tempo. E o Fível não respira de baixo. Não precisa se preocupar em respirar de baixo da água. A latinha vai embora. E eu vou pro meu canto, cara. Porque se você fica em cima da latinha, ela começa a... Ah, nojento! Se você fica em cima da latinha, ela começa a te acelerar e os peixorros começam a te catar, mano. Eles começam a pular pro baixo da lata. Você não vê. Ai, o peixorro vindo! Sai, peixorro! Tem um personagem no desenho que é um gato que ele é amigo do Fível e eu acho que fez falta aqui ele. Ele não aparece em momento nenhum. E ele é um dos personagens principais. Ele não é apenas um personagem solto no desenho. Ui, meu Deus! Quem tem filhos, aconselho a assistir com os filhos o desenho do Fível. O desenho é muito bonitinho. Aqueles desenhos que ainda prezam pela inocência, sabe? Não é... Aí, enche o sanguinho. Aqueles desenhos que ainda prezam pela inocência e que não tem uma mensagem maliciosa no fundo, coisa e tal. Peixorro a menos. Menos um peixorro, menos um peixorro. Aí, mais uma fase feita. Que beleza! Perceberam que eu não fico na dependência da latinha e consigo fazer a fase sem muitas dificuldades, né? Mano, que raiva! Vem cá, peixorro! Só peixorro de qualidade, família! Vem pro Fível, vem! Vem! Fível, só... Só tiro de rolha de qualidade nos peixorros. Tem um jogo que tem essa mesma pegada, assim, de ser bonitinho, de ser um jogo, assim... Tipo, minha simpatia mesmo, sabe? Aitu, aitu! É... O nome dele é Argy Lightfoot, é no Super Nintendo também. Sobe, Fível! Sobe! Caraca, que nervoso! Ele não subia! Tava no finalzinho da fase já! Tinha que engasguei aqui, mano! Putz, cara! Garganta aqui roeu na hora! Aê, Fível! Só tiro de rolha de qualidade, família! Ido, ido! Sai zica! Aê, Fível! Olha, eu tô duvidando... Que pelo menos a metade de vocês, ou mais, tá? Não vão pegar um juguinho desse aqui, nem que seja no emolador pra jogar, viu? Porque esse jogo aqui é muito louco! Putz, merda! Desci pra catar o sanguinho e me lasquei! É... Olha lá! Putz, merda! Rodei, velho! Rodei ali! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Que é só tiro de rolha de qualidade! Dá pra ir na moralzinha aqui? Dá, pessoal! Dá pra ir na moral! Mas vocês não sabem o que acontece quando a gente joga esse jogo na moral! Cadê o peixorro? Vem cá, peixorro! O jogo é de tempo! Ui! E o tempo, geralmente, ele não é muito... Sobrando, não, sabe? Chega aí, peixorro! Chega aí! Chega aí, peixorro! Vem, peixorro! Quase, hein? Vem de novo, vem de novo! Vem, pula aqui, pula! Vem, 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 vem! Mano, velho! Vem aqui, mano! Joga de tempo! Acabei de te falar que é o jogo de tempo, mano! Mano! Que raiva desse peixorro! Nossa, não acredito, velho! Não acredito que eu tomei esse tapa, monstro! Esse tapa de qualidade! Meu Deus! Vem cá, peixorro! Mano! Mano, que raiva! Chega aí, pula aqui, pula aqui! Vem cá, pula aqui! Pula aqui, caba safado! Vem! Não acredito! Aê, safado! Tomou-lhe um tapa de qualidade? Tomou um tapa monstro? Me, pula aqui! E aí, é que issoestre? Eu estou aqui. doido saí vazado, fugi fugi mesmo, fugi, fugi pode me acusar doido, meu Deus um sanguinho, ai não acredito consegui fazer bom, pessoal eu vou encerrando esse vídeo por aqui e no próximo a gente dá continuidade tá bom, já tá bem pertinho do final desse segundo mundo aqui tá bom, belezinha pessoal, só porque a câmera já tá acabando um tempinho do clipe dela aqui também tchau, tchau seus lindos e até o próximo vídeo, acredito que amanhã já sai a continuação